A CIDADE NO BRASIL Vai que não rola isso de novo, né? E o casamento é uma coisa legal, eu sou fã do casamento, eu sempre quis casar, desde criança Na realidade, desde criança eu queria ser pai, eu sempre quis ser pai Aí eu cresci, virei adolescente e descobri como é que fazia pra ser pai Aí que eu fiquei com mais vontade de ser pai Entendeu? Aí eu casei cedo, fui ser pai e o casamento é legal, né? Quem aqui é casado? Deixa eu ver Não, desculpa, peraí, quem tosse pro cruzeiro? Pro atlético Mas eu gosto de fazer essa pergunta, vocês viram que eu fiz três perguntas Quem é casado, quem tosse pro cruzeiro e quem tosse pro atlético Vocês viram a diferença da energia da resposta? A gente já começa a ver que nós somos esquisitos ali Quem tosse pro cruzeiro? O cruzeiro tá nessa draga feia Quem tosse pro galga? Quem é casado? Tem homem que olha pra mulher e fala assim Se eu não levantar a mão, não vou levantar não Ah, levantou, cacete, velho Eu acho isso muito doido Eu nunca vi 30 homens que nunca se viram abraçados, gritando Nós somos noivos Não acontece isso Não acontece A gente bota a energia da gente no lugar errado Casamento é bom pra caramba, gente Eu tenho 17 anos de casado Alguém tem mais 17? Acende a luz da plateia, deixa eu ver Quem tem mais 17 anos, deixa eu ver Que é a senhora que levantou a mão Qual que é o nome da senhora? Quantos anos de casado? 32 32 anos de casado E cadê o bem? 32 anos de casado 32 anos de casado Não tá saindo junto também, não Dá pra cada um Tem que ter um espaço, né Algum homem com mais de 17, deixa eu ver Quantos anos de casado? 23 anos de casado E cadê o bem? Tá aí, tá aí Ah, é filho, ah, desculpa Ele abraçou Vem com a filha, né Mas quantos anos de casado? 23 Casamento é bom, né? Ótimo A linguagem corporal que é legal O cara dá uma olhada triste pra baixo É ótimo Não, casamento é legal Mas você chama? Como? É, Bert E eu tô olhando pra você Eu sei que você vai se identificar Com o que eu vou falar Calma, calma, calma Casamento é bom pra várias coisas Mas tem uma principal que eu descobri Que é maravilhoso Que te dá uma leveza na vida Casamento é bom pra brochar Calma aí, deixa eu explicar Calma, não fala ainda não Que eu sei que não É isso, isso não acontece comigo não Deixa eu explicar Qual que é o maior medo do homem? A morte? Não A gente enfrenta a morte O maior medo do homem é brochar Porque imagina Ele conhece a mulher Bate aquele papo com ela Seis meses de conversa Leva pro motel Tá, seis meses Eu tô na década de 80 Mas eu sou mais velho Vamos ser mais românticos E chega lá Com aquela cueca boxe Novinha Que ele comprou na C&A Entra nervoso E brocha O que a mulher vai falar com ele? Ó, já brocharam com a mulher Você viu que ela soltou Ela tá lembrando o negócio Ela é involuntária Sai a experiência Mas tem todo um diabinho A mulher fala Ah Isso acontece Mas na mente dela tá pensando Ah, fidazunha Eu vou contar pras meninas tudo Da turma Você não come mais ninguém Maria Mó Dos infernos Ela vai ter Alzheimer A última coisa que ela vai ver É aquele negócio Porque ela acha que é com relar Agora casado não É, mas cadáver tem um relo Tem um compromisso A pessoa já sabe O que você gosta O que você não gosta Se você brocha É o momento de descontração Você olha pro rapaz Faz o piropoto ali Tá de boa Feliz da vida Eu não é Olha o Elas fazendo assim Com a cabeça Olha Viu É o real Claro que tem coisa chata Como tudo na vida Tem coisa chata Ah, por exemplo Toda vez que a minha mulher Fica grávida Ela entra na fase Do ele entende Não sei se você sabe O que é isso, mulher A fase Não, sabe não Toda vez Ela pegou o resultado de exame Eu vou na rua Colocar o lixo Quando eu volto Ela estica a barriga pra mim Cumprimento o neném Ele entende Aí você tem que abaixar Aquela barriga estufada Oi, neném Imagina não tá vendo o neném Tá crescendo a barriga dela Barriga crescendo A minha tá E nem por isso eu converso com ela E aí vira um complô familiar Sua sogra Sua mãe Tem que conversar com o menino Ele entende Nossa, ele entende Ele entende Nove meses de ele entende Aí o menino nasce Faz um, dois, três, quatro anos Com quatro anos Ele pega o seu celular caro E resolve fazer uma experiência Se ele boia ou afunda dentro da água Você vê a cena Na hora que o celular faz assim Quando você olha praquilo Você agradece pro seu pai Você tem que educar Você quer que ele me esqueça Esse dia de educação Nunca mais Não, eu confesso que rola até um prazer Você olha pro menino e sorri Eu fui andando devagar em direção Eu queria que o tempo parasse Sabe, eu fui aproximando dele Bem devagarzinho Aí quando eu cheguei do lado Eu levantei a pedagogia Minha mulher entrou na frente Botou a mão no meu peito Olhou nos meus olhos E falou Não faz isso Ele não entende Na barriga ele entendia tudo Com quatro anos Ele não entende nada Com dezoito ele nem fala mais É um vegetal É muito louco Eu vou ir